Fala galera, Isabela Paris na Área e hoje tem mais um entre aspas dentro do VEDA. Bora lá? Então pessoal, para analisar aquele trecho literário do dia, eu escolhi a obra A Seca de Jenny Harper. Esse livro é muito bom, já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e eu escolhi um trecho muito pequenininho, mas que eu acho bem significativo. Vamos contextualizar, esse trecho que eu selecionei, a fala é de um personagem chamado Falk, que ele é da Receita Federal. Ele é uma espécie de contador dentro da Receita Federal que vai fazer análise ali dos tributos, se está tudo certo e fazer aquela checagem básica dentro da Receita Federal. E aí ele fala o seguinte, as pessoas sempre se surpreenderiam com a frequência com que as notas de dinheiro em suas mãos estavam sujas de sangue. Novamente, as pessoas sempre se surpreenderiam com a frequência com que as notas de dinheiro em suas mãos estavam sujas de sangue. É, assim, bem resumido, mas esse trecho me faz pensar sobre aquele trecho bíblico que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse trecho é muito difundido e as pessoas se enganam, né? Colocam assim, ah, o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro é uma arma que quando bem utilizada é bem poderosa, né? Então, assim, a gente não pode ser simplista de olhar o dinheiro como algo ruim, mas esse trecho aqui, ele mostra um pouco dessa negatividade humana e me faz pensar até onde a gente vai por dinheiro, né? E essa resposta é bem cruel, porque a gente sabe, e a gente, quando vai raciocinar, a gente sabe que o ser humano pode ir muito além do que deveria por dinheiro, né? E aí é que se transforma, não o dinheiro em si, o dinheiro não é ruim, mas toda essa carga que o ser humano coloca, né? Quando coloca o dinheiro acima da vida, quando coloca, quando a gente se cega pra ver a realidade do que tá do lado, porque a gente não quer compartilhar o que a gente tem, né? Quando a gente dá mais valor ao dinheiro do que ao ser humano, tem sangue em nossas mãos. Não literalmente, só que a verdade é que a gente, muitas vezes, a gente se isenta, né? A gente não pensa sobre qual é a nossa parcela em tudo isso. Então, muitas vezes a gente acha que nossas mãos estão limpas, que nós somos bonzinhos, mas a gente, dentro desse sistema, que é muito cruel, a gente carrega também esse peso negativo do dinheiro, né? Dos valores invertidos, onde uma vida vale menos do que um patrimônio, do que um bem, enfim. São reflexões que esse trecho me trouxe e você, qual é a sua relação com o dinheiro, né? Qual é o apego que tem aí dentro? Você é capaz de perceber o peso que essa grana traz pra você? Aliás, traz algum peso pra você? Eu vou ficando por aqui, lembrando que estamos no VEDA, o que significa que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, durante o mês de abril, sempre ao meio-dia. E você já sabe que, pra mim, é muito importante quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, porque assim eu sei que tem alguém aí do outro lado dessa internet. E aí, nossa quarentena fica um pouquinho melhor, um pouquinho mais interativa. Um beijo, um cheiro e tchau!